Nos períodos de confinamento surgem as mais diversas dores, diversas dores que estão representadas por dores reconhecidas como físicas, dores reconhecidas como dores intelectuais, problemas que não se resolvem e as chamadas dores espirituais, aquelas que surgem como uma emoção intensa que não se sabe exatamente o motivo, uma tristeza profunda, uma falta de perspectivas, uma sensação de abandono e impotência. Esses três conjuntos de dores que surgem muitas vezes, elas ainda mais no momento onde o isolamento social, onde as dificuldades de entender e compreender prazos, quanto tempo vai demorar para sairmos dessa situação? Quanto tempo vai ser preciso para que se encontre uma vacina, um medicamento? Quanto tempo vai ser preciso para que as pessoas próximas a mim ou não encontrem um determinado tipo de consciência que seja capaz de trazer um apaziguamento, uma sensação de segurança segurança em estar juntos? Quanto tempo as grandes lideranças, as lideranças próximas a nós vão tomar para perceber e reconhecer mecanismos eficientes para oferecer a toda a população, a todas as pessoas, inclusive a nós, a sensação de estar seguros, no sentido de que mesmo que se perceba a continuidade da pandemia, da dificuldade, estamos sendo conduzidos a um lugar melhor. Nesse sentido, as dores físicas, as dores lógicas, as dores emocionais e espirituais, elas surgem de uma maneira vaciladora. Lidar com elas, nós podemos pensar dentro do âmbito meditativo. Se em algum momento vocês forem em um local específico, uma instituição para meditar, vocês vão perceber que vocês vão acordar durante a madrugada, em torno de quatro da manhã, talvez, e vão ter de arrumar a sua cama, limpar a sua área, uma determinada ao redor da sua cama em que você vai ter que varrer, passar pano e deixar o mais limpo possível. Se você quiser, você vai poder comparar com a área ao lado. Se a área ao lado não estiver tão limpa como a sua, a pessoa que está ao lado, ela vai ter que trabalhar em função para ficar tão limpa e organizada quanto a sua. Não no sentido de competição, mas no sentido de poder compreender que é possível, em um determinado tempo, 15, 20 minutos, às vezes menos, organizar e deixar de uma maneira apresentável e aceitável, não apenas para si, mas para o conjunto. Então, vai para uma primeira sessão de treinamento, uma primeira sessão de trabalho, ensinamentos e depois vai se tomar café. Eventualmente, equipes fazem, preparam o café, organizam as coisas, mas algo fundamental que vai acontecer é que o seu material de alimentação, o seu equipamento, você vai ter que cuidar. Você vai poder comer à vontade, mas pode comer à vontade desde que não sobre. Então, você vai ter que aprender a colocar o bastante para que você consiga continuar fazendo os treinamentos, os aprendizados. Mas você também vai ter de aprender que você não pode desperdiçar. Então, você vai ter que aprender a planejar, organizar-se, estruturar-se para ali estar. Passa por um segundo treinamento, eventualmente um pequeno descanso, um outro treinamento e finalmente nós temos o que seria o almoço, talvez em torno de 10 da manhã. Esse almoço, as mesmas condições, vai ter equipes que se revezam e, eventualmente, você vai participar dessas equipes, não vai poder fazer um determinado treinamento e vai ter que cuidar da refeição. Enquanto você cuida dessa refeição, você vai aprender a ter de cuidar das quantidades para que não sobre. Assim como não sobra o tanto que você come, não sobra o tanto que é produzido para todos. E caso sobrar, vai ser necessário que seja doado para que outras pessoas consumam. É um sentido de que não haja desperdício, um sentido de compreensão das próprias necessidades, um sentido de entendimento de que nós devemos trabalhar em função de não fazer apenas o que eu desejo, mas o que seja satisfatório para todos, no sentido de nutrição, faz com que nós tenhamos que ultrapassar as nossas ideias de satisfação, de um paladar específico. Eu quero mais doce, eu quero mais salgado, eu quero mais um determinado tipo de alimento, eu quero menos um outro alimento. Eu vou ter de não apenas cozinhar para todos, mas vou ter que me alimentar com a comida que alimenta todos, sem falta e sem sobras. Terminada a refeição, você vai observar que aquilo que você usou para comer, os instrumentos, você vai ter que saber exatamente onde deve deixá-los. Porque o importante talvez não seja nem tanto o local onde você deixa, mas saber onde encontrá-los. Então você vai deixar entre duas pessoas conhecidas, frente e atrás, entre duas pessoas conhecidas. Desse modo, sempre vai ser possível, pelo movimento do grupo, saber onde está aquilo que você está utilizando todos os dias, várias vezes. Após a refeição, eventualmente, você vai ter um período de descanso. Esse período de descanso, ele pode compreender, simplesmente, deitar, dormir, caminhar, estar no mundo, observar, conversar com as pessoas. Eventualmente, após o período de descanso, você vai trabalhar. Trabalhar plantando, trabalhar limpando, trabalhar organizando. No sentido de trabalhar plantando, seria plantar, colher, preparar áreas de plantio, processar alimentos. Essa situação, ela faz com que você tenha que pensar, não apenas no momento, mas pensar no momento que vem, daqui a uma semana, um mês, quando esse alimento vai ser colhido, ele vai estar pronto, o processamento, o processo de fermentação, conserva, quando outras pessoas que não você, vão estar ali. Então, você aprende a lidar com uma situação do momento que só vai ter resultado futuro, e não necessariamente vai ser para você. Porque, assim como você está comendo um alimento que foi processado, fermentado, plantado por outro, você faz o mesmo pelo outro. Mais uma sessão de treinamento, e, eventualmente, o jantar, e, após isso, pode ter mais uma sessão de treinamento, e, eventualmente, dormir. Nesse ponto, o que nós podemos observar, é que, cada vez que você organiza a área de treinamento, quando você chega, se algo não está organizado, você sabe que houve uma falha na organização anterior. Então, na hora que terminar o seu treinamento e organizar a sala, você vai organizá-la, eliminando essa falha, um processo de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é muito interessante, porque ele leva você a ter uma compreensão de que o estado de atenção, no processo de organização, de preparação, o estado de atenção, no momento de chegada e observar, se está bem preparado o local, ele cria um determinado tipo de ativação nos sentidos. Um reconhecimento, não simplesmente da eficiência, mas um reconhecimento das possibilidades que nós temos de estar no mundo, e poder tornar esse mundo melhor, não apenas para si, mas para todos. A fase básica do que seria o processo de treinamento, é esse tipo de reconhecimento, esse tipo de capacidade de fazer, fazer, para si, fazer pelo outro. Olhar o outro como um modelo, e ser um modelo para o outro. Um segundo ponto, isso seria o que é muito importante no pensar das dores, que nós chamamos de dores físicas. Prestar atenção para não bater, se bater já, lidar com isso. Organizar as coisas para que não hajam acidentes. Estar organizado e atento às pessoas para que não hajam acidentes, não hajam danos. Estar atento a si mesmo, para que não seja preciso fazer demais, fazer de menos, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos. Reconhecer as medidas e as condições. Um segundo ponto do processo de treinamento seria que, você tendo compreendido as questões de organização para si, para o mundo, para as pessoas ao redor, você vai começar a perceber que você vai ter de observar as coisas. Olhar as coisas com atenção. E é um estado de atenção que ele se extrapola, no sentido de que, se eu tenho de fazer tantas coisas, trabalhar tanto, eu tenho que realmente observar a mim. Uma relação que diz que a postura não é apenas o momento em que eu sento para a meditação estática. A postura passa a ser uma questão, não apenas como o meu corpo, eu corpo, me coloco no espaço, mas é a maneira como eu entendo que eu funciono na relação com as coisas. Nesse sentido, é uma organização lógica de si perante a realidade, numa relação eu-corpo, numa relação física. Esse tipo de organização faz perceber que, do mesmo modo que eu planto hoje para colher daqui a uma semana, daqui a um mês, e não necessariamente eu vou colher, não necessariamente eu vou consumir, isso deveria criar uma ideia em que a lógica não se restringe apenas a mim, ao meu próprio egoísmo, à minha própria compreensão, à minha individualidade. É a colocação de si mais como dívidu do que indivíduo. Nas minhas tarefas, não é isolada em mim, ela é para todos, nesse sentido. O terceiro ponto, que seria que a maioria das pessoas vão buscar em processos de treinamento mais intensos, de ações meditativas, ações de virtualização, seria a tranquilização da mente. A tranquilização da mente é uma questão muito curiosa, porque você também tem questões. Se minha vida financeiramente, organizacionalmente está correta, eu me sinto mais tranquilo. Se a busca de perguntas e respostas, eu consigo compreender como fazer, a minha mente está mais tranquila, eu me sinto melhor colocado na realidade e coerente na realidade. Nesse sentido, a tranquilização da mente, o sentido de observar os pensamentos, leva a uma outra condição. Pode ser que não tenha sido eu que sujei o chão, mas eu limpo. Pode ser que não tenha sido eu quem criou o problema lógico, mas eu posso resolvê-lo. Seria o sentido que, não importa a causa, eu lido com efeito e quebro a relação de casualidade. Os pensamentos que surgem, são pensamentos que surgem diretamente do inconsciente, então não sou eu. Mas ainda assim eu posso resolvê-los, caso queira. Por outro lado, não sendo eu, eu não tenho uma obrigação última de resolvê-los. Numa ideia de compaixão, eu resolvo por uma questão de relação com a existência, mas não necessariamente, porque resolvê-los é um ônus. O sentido de tranquilização da mente passa por esse aspecto. Obviamente, isso não envolve toda a questão espiritual, mas esses são aspectos, dentro de uma ordem de coerência de procedimentos, que ajudam a ter um entendimento de nós, dentro da realidade, de um modo integrativo. O que nos permite, eventualmente, ao reconhecermos como eu, eu, indivíduo, eu existente, da maneira como eu lido com a realidade, numa situação que eu participe, eu me coloco como indivíduo. Aquele que é inteiro em si, mas não é separado do tudo. Nesse aspecto, as questões das chamadas dores espirituais, as dores emocionais, eu posso, não importa de onde elas surgem, essas dores, a tristeza, a chateação, a frustração, a sessão de impotência, eu resolvo lidando com as questões da realidade. E, desse modo, eu não centralizo mais a minha dor emocional, como sendo a dor que deve impedir de eu estar no todo. Eu ser uno com o todo.